Representantes da Prefeitura, Copasa e da Imprensa visitaram nesta manhã de sexta-feira, 9 de setembro, o canteiro de obras da Estação de Tratamento de Esgoto, que está sendo executado pela empreiteira Artec, contratada da Copasa, que garante a conclusão dos trabalhos em até 12 meses. Cercada de polêmica, a ETI esteve paralisada por conta da suspensão no repasse de verbas por parte do governo federal via Funasa. Entretanto, os problemas parecem ter sido solucionados, haja vista que a prioridade, conforme foi informado na ocasião, é dar continuidade aos serviços até que eles sejam, enfim, concluídos. A visita à ETI foi conduzida pelo secretário municipal de obras, Eliton Israel Pereira, tendo ele sido acompanhado pelo assessor de comunicação da Prefeitura, Paulo Rogério Leide Ribeiro. Já pela Copasa, o encarregado-geral, José Arquimedes, e em nome da Artec, o inspetor de obras, René Antônio Fernandes. No local, os especialistas pontuaram as fases do trabalho. Neste momento, nós estamos executando toda a movimentação de terra, a estação de tratamento aqui de esgoto de Goxupé. São cinco platores que vão ser implantados para a futura construção das unidades de tratamento que compõem a estação aqui. O período da obra, para a conclusão dessa fase aqui dela, é até 12 meses, com a manutenção do recurso que está vindo pela Funasa. Teve uma parcela que foi liberada agora, e no decorrer do ano, a obra vai sendo executada, e as medições, e consequentemente, tem que ter o repasse aí da Funasa para a continuidade da mesma. Feliz pelo desenrolar da parte burocrática, Eliton Pereira comentou. Até agora, foram gastos 4 milhões e 700 e pouco referentes à primeira etapa da obra. A paralisação foi devida ao repasse do governo federal, logo nas primeiras medições teve a paralisação pelo governo, e o que acusunou o atraso, consequentemente, dessa obra. A previsão de termos, de acordo com a empresa e o cronograma da Copasa, é vinculado no prazo de um ano. Isso caso não tenha outras intervenções. Mas se continuar conforme está o planejado, é execução de um ano. Com imagens e entrevistas de Wade Carneiro, Aline Fernandes, para o Jornal Jogo Sério, de Guaxupé.